Fala investidores, agricultor financeiro na área, hoje pessoal a gente vai falar da empresa SIM, Código de Negociação em Bolsa SYNE3, ação que hoje é negociada a R$3,30, uma queda nos 12 últimos meses de 35,80%, e é uma empresa que trabalha no setor financeiro com exploração de imóveis. É uma empresa listada no novo mercado, hoje tem um valor de mercado de R$503 milhões, lembrando que no ano de 2019 ela pagou um baita de um dividendo, se não me engano, de 2019 ou 2020, e veio com um valor de mercado de R$4.200,00, de lá para cá a empresa se dividiu o valor de mercado por 8 vezes. Pessoal, lembrando que hoje é o vídeo número 276, se não me engano, da série Scaneando Ações da Bolsa, que a gente está aqui analisando uma das mais de 400 ações que tem na B3, a série está imperdível, então se você for novo aqui a gente convida a se inscrever no canal, deixar no like e lembrando que no final do vídeo a gente dá a classificação aqui para o papel, os papéis que a gente está classificando aqui como top, a gente está fazendo um estudo aprofundado junto com vocês aí no canal. Um outro detalhe, quem quiser essa planilha completa com todas as listas das ações que tem listadas na B3, a gente vai estar disponibilizando, é só deixar o e-mail aí nos comentários que a gente envia com vocês. Então bora lá falar sobre a empresa Cine. Pessoal, quando a gente dá uma olhada aqui na receita da companhia, a gente vê que é uma receita forte aqui no ano de 2021, possivelmente venda aí de algum ativo importante da companhia, mas no geral a receita não saiu muito do lugar, o lucro meio estagnado também não saiu muito do lugar, lucro caindo aí de relação a 2017 com 2018, em 2021 veio uma forte receita e a empresa acabou aí reportando um lucro recorde de 1.400 milhões de reais. Quando a gente olha o histórico de dividendos da empresa, é uma empresa que paga aí dividendos recorrentemente, em 2021 pagou um DIY aqui de 125%, ou seja, bom ou não é, o dividendo deu mais que o valor da ação, que deu aí um provento de R$8,27. Quando a gente olha a cotação do papel, desde o ano de 2011 o papel aí acumula quedas consecutivas, tá? Uma queda aí de 77% aí desde o seu IPO. Quando a gente dá uma olhada aqui na cotação vezes o lucro, né? Aquela história, né? Ah, a cotação não sai do lugar, só cai. Por quê? Porque muitas vezes o lucro não sai do lugar, o lucro tá aqui embaixo. E não sai do lugar, então a cotação também não sai, né? Aqui o que aconteceu? A empresa, o mercado precificou um lucro maior aí para o papel, um dividendo maior, acabou aí soltando uma porrada de dividendo, a cotação foi lá em cima, e junto foi aí o valor de mercado da companhia. Quando a gente dá uma olhada aí no PL da empresa, hoje o PL é negativo, ou seja, a empresa aí fechou no prejuízo, prejuízo aí de R$31 milhões, e no ano anterior a empresa aí deu um lucro de R$1.406 milhões, a margem caiu, né? Tínhamos uma margem de 61% e hoje a margem é de menos 7%. Quando a gente dá uma olhada aqui no lucro por ação, que na verdade foi um prejuízo, a gente divide esse prejuízo pelo número de ações, hoje está dando um prejuízo por ação de R$0,20. O valor patrimonial da companhia é de R$16,86, ou seja, quem está comprando hoje está comprando aí com um baita de um desconto em relação ao valor intrínseco da companhia, está pagando 0,25. O ROI dela é negativo, lembrando que em 2021 ela chegou aí negociada com um ROI de 51%. O patrimônio da empresa é outro meio que subiu de 2018 para 2019, mas meio que está estagnado, mas o endividamento em relação ao patrimônio está até controlado, hoje a empresa deve ir 0,40 do patrimônio, tem uma disponibilidade no seu caixa de R$329 milhões e uma dívida bruta de R$1,18 bilhões. Quando a gente subtrai a disponibilidade da dívida bruta da empresa, nos sobra R$689 milhões ainda de dívida a ser paga da companhia. Ela tem aqui recebíveis de R$72 milhões de recebíveis e um estoque de R$1 milhão, um estoque muito pequeno para a empresa do setor imobiliário. Quando a gente dá uma olhada aqui no controle acionário da companhia, o único fundo de investimento de renome no mercado é o Verde A7, que é um fundo muito conhecido no mercado, muito renomado no mercado. Então praticamente é isso. Pessoal, é uma empresa em um setor bem complicado, às vezes surfa em um bom período, mas em outros períodos praticamente é um papel muito ruim, muito cíclico. Quem compra no ciclo certo, na virada do ciclo, possivelmente ganha dinheiro. Eu não sou futurologo, para a gente adivinhar quando vai ser a próxima virada do ciclo. Dizem alguns especialistas do mercado imobiliário que será só em 2030. Ou seja, eu acho que daqui para 2030, quem está posicionado deve sofrer muito. Isso é apenas uma previsão. E é um cenário que depende muito de um estímulo do governo. Então eu acho que quem está posicionado há muito tempo é um papel até interessante, que quando paga dividendo, paga um bom dividendo. Mas quem está entrando para sair em um curto prazo, eu acho que provavelmente tem uma grande chance de perder dinheiro. Vamos colocar o papel aqui em observação, porque é um papel que negocia 0,25% do valor intrínseco. Então aí talvez pode ser uma oportunidade de negócio. Pessoal, o próximo vídeo do canal é Taesa. Código de Negociação em Bolsa, TAI 11, TAI 3 e TAI 4. Galerinha, o vídeo de hoje é só esse. Um grande abraço a todos e bons investimentos.